Música Muito boa noite, início de rotações em direto para si, que nos acompanha no continente, em diferido para os espectadores dos Açores, Madeira, Macau e comunidades de português espalhadas pelo mundo, que nos sintonizam através da emissão internacional da RTP. A quase totalidade das equipas participantes no Campeonato Internacional da Fórmula 3000 estão a testar no Autódromo de Estoril desde ontem. Entre as 11 equipas e os 19 pilotos presentes neste segundo teste coletivo, que suscete ao realizado em Barcelona, está a Magic, onde alinha o português Pedro Conceiro, que este ano faz a sua estreia nesta disciplina. Boa tarde, Paulo Solipa. E para já, parece que nos testes de Estoril, o Conceiro começa com o pé direito. Menos de um segundo, cerca de nove décimos, a separá-lo, já hoje, do melhor tempo realizado da pista portuguesa. De facto, o Pedro Conceiro está a andar muito bem neste seu primeiro teste em Portugal com a Fórmula 3000 e com a sua nova equipa, como o Dede disse no início do programa, o segundo teste internacional do Pedro Conceiro, o segundo de cinco que ele vai efetuar até o início da primeira prova do Campeonato Internacional de Fórmula 3000, início que está marcado para maio. Mas é, de facto, um tempo extraordinário para o piloto português, um 33-57, a menos de um segundo de Kenny Braque, o mais rápido. Mas, a título de curiosidade, Kenny Braque tem três anos de experiência na Fórmula 3000. O Pedro Conceiro não tem experiência nenhuma em termos de monogás de Fórmula 3000. Exatamente. O Pedro Conceiro é a estreia na 3000, depois de ter passado pela, por outros calões, mas nomeadamente pela Fórmula 3 alemã, e isto onde, no campeonato onde vai encontrar pilotos chamados repetentes. Muitos pilotos repetentes neste campeonato de Fórmula 3000, campeonato internacional de Fórmula 3000, um campeonato que este ano vai ser mais complicado ainda para os pilotos que vêm de outras formas. Isto porque, ao contrário do ano passado, do ano passado existiam vários chassis, vários motores diferentes, este ano é um troféu monomarca, se assim lhe poderemos chamar este campeonato. Querem chastas, querem motores. Querem pneus também. Portanto, as únicas alterações que podem ser feitas nestes monologás de Fórmula Internacional, de Fórmula 3000, são alterações em termos de suspensões, e claro está, o desenvolvimento que a equipa pode ou não dar ao carro. Suspensões e aerodinamismo. Digamos que é um campeonato, obviamente para pilotos rápidos, com certeza, mas também e sobretudo para os chamados pilotos bons afinadores. Muito, vai ser essa a nota dominante para quem quiser ganhar corridas, vai ser essencial ter um carro bem afinado e vai ser preciso andar e ter um bom relacionamento com o engenheiro, já que é importante conseguir-se, ou os resultados só vão aparecer se de facto o piloto tiver experiência e conseguir ser um piloto rápido, porque este ano vai haver uma grande igualdade, ela já se verificou, por exemplo, ontem, no decorrer do primeiro dia em Portugal, em que dez pilotos estavam no mesmo segundo. Pedro, Paulo, aliás, eu penso que este campeonato, para além da sua competitividade e das lutas que vai ter, há, pelo menos para o Conceiro, um piloto desconhecido, que é o seu futuro companheiro de equipa. É um problema de budget, é um problema de candidatos sem dinheiro? Por enquanto, ainda se... não se falou muito sobre quem seria o companheiro de equipa do Pedro Conceiro nesta aventura. Mas a equipa não vai correr sozinha? Em princípio não irá correr sozinha. No tempo em que eu pude falar com o manager do Pedro Conceiro, o irmão, Nuno Conceiro, ele disse-me que estava à procura de um segundo piloto, a equipa estava à procura, não, obviamente, o Pedro nem o Nuno, à procura de um segundo piloto para este campeonato, é quase uma nota dominante a que as equipas vão, todas elas, participar, quase todas, com dois pilotos. Portanto, eu penso que a Magic não irá fugir dessa regra. Bom, Paulo, depois desta introdução, vamos então às imagens que tu a preparaste sobre este teste, o segundo dos 3.000. E começamos, antes das imagens do teste, a apresentação do carro do piloto português para 1996. Bom, mas o que é a Magic? A Magic é uma equipa inglesa que já obteve triunfos na Fórmula 4 1600 em Inglaterra e na Fórmula 4 2000, e foi também a equipa que proporcionou a Pedro Matos Chaves, se bem te lembras, a vitória no campeonato britânico de Fórmula 3000. O ano passado, com o Kenny Braque, a Magic terminou o campeonato no quarto lugar, no final do campeonato de Kenny Braque, tendo vencido este piloto, a corrida disputada em Manicur, prova pontuável para o campeonato internacional de Fórmula 3000. São já imagens do Pedro Conceiros a andar na pista do Estoril. A propósito, e desculpou a parte, é uma decoração bonita. Pelo menos, em termos de televisão, é um carro que chama a atenção, vê-se ao longe o amarelo. Pedro Conceiros, que esteve muito bem, ele ontem foi apenas o nono mais rápido, a 4 décimos de segundo, a quarto mais rápido, ele já estava bastante satisfeito com o tempo efetuado ontem. Ele tem desenvolvido um excelente trabalho com o seu engenheiro de pista, tem-se coordenado muito bem, a equipa é uma equipa bastante simpática, ao contrário de algumas equipas inglesas, esta é uma equipa bastante simpática. É aberta, não é? E o trabalho já começou a sobressair-se com, nomeadamente no dia de hoje, em que o piloto português conseguiu realizar-se uma boa marca, 1.33-57. As condições atmosféricas não ajudaram de facto estes testes no Estoril, testes que terminaram hoje, apenas de dois dias, a pista esteve molhada durante a maior parte do dia de ontem e também durante grande parte do dia de hoje, os pilotos efetuaram poucas voltas ao circuito de Estoril, não tantas quanto aquelas que desejariam efetuar. Ainda assim, Pedro Conceiros, no dia de hoje, realizou esta boa marca, ficando a menos de um segundo de Canibraque, o piloto mais rápido. Mas esse tempo foi alcançado ontem? O tempo de ontem, um 1.33-63, portanto não chega a um segundo entre estes, o primeiro e quinto posicionados na tabela de tempos. Pedro Conceiros, que estreia-se bem até o momento na Fórmula 3000, a conseguir-se bons resultados com o chassi Lola equipado com motor Z-Tec de 3 litros e este ano, como há pouco eu referi, o campeonato internacional de Fórmula 3000, vai ser um campeonato que é mais um troféu monomarca com várias equipas. A equipa que o ano passado dominou este campeonato, a Supernova, com Vicenzo Sospiri, a obter já aqui no Estrela. Aqui está a tal experiência que se exige a uma equipa e que é importante para uma equipa, Kenny Braque foi de facto o mais rápido que eu, agora vemos nas imagens, enquanto o segundo mais rápido foi este piloto que está agora nos ecrãs, Ricardo Zonta, o piloto brasileiro, que está na Draco Racing. A equipa onde correu Rubens Barrichello e Pedro Lamina, Fórmula Opel. Ricardo Zonta foi o segundo mais rápido, 1.33.07 a 4 décimos de Braque, depois Mark Gussens com o terceiro melhor tempo, 1.33.17, Jorg Muller 1.33.50 e depois Pedro Conceitos, o quinto mais rápido, 1.33.57. Obrigado Paulo Sulipa.